O projeto foi votado na tarde desta segunda-feira e aprovado por unanimidade dos vereadores. Vendo a necessidade dessas pessoas que foram atingidas pelas enchentes e o nosso legislativo muito prestativo nesse sentido e atento à necessidade da nossa população. Ele foi encaminhado em regime de urgência pelo prefeito Kleber Fontana para conceder auxílio financeiro de mil reais para famílias de baixa renda que tiveram suas casas alagadas devido ao excesso de chuvas das últimas semanas. Remanejamos recursos de várias áreas, mas o principal foi os lucros obtidos com a ExpoBel, nossa feira aqui, cerca de 360 mil reais. Então retiramos da estruturação na futura feira para trazer para esse momento de emergência. Em torno de 500 famílias serão beneficiadas através de um levantamento que já está sendo realizado pela Secretaria de Assistência Social. Famílias que foram atingidas pelo alagamento e que têm o cadastro único. Então as famílias de maior vulnerabilidade social e, claro, outros casos, a gente pode estar fazendo essa visita e verificando a realidade para daí estar fazendo a concessão. Nesta semana, todos os setores da Prefeitura continuam trabalhando na limpeza e recuperação das ruas, além das estradas do interior do município, que são prioridades no momento.